A CIDADE NO BRASIL 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 O Sr. Presidente da Assembleia de Francia, os colegas da Junta de Francia, o Código Mário Rodrigues, o Dr. Maranhão Peixoto. No fundo, para que vocês recebam, nós fazemos questão de convidar-vos a vocês e ao mesmo tempo, as instituições são nossas parceiras, que nos ajudam durante um ano a concretizar o nosso programa de atividades. Eu também não quero estar a Câmara Municipal, mas depois estão vocês, estão as instituições, o Centro Social, o SIGS, todas as associações de Palmeiras de Fácil e de Corvos e também as parceiras, porque está ali o Presidente da Escola de 2.000, e vocês representam as piscinas, representam também o gimnásio e outras atividades que, inclusive, são também desenvolvidas aqui nas nossas parceiras. Por isso, nós ficámos contentes que estas pessoas partirem conosco neste momento de convívio e de alegria. E é sempre com essa satisfação que nós estamos causando. Queremos continuar a ver as áreas da festa, porque considerámos que é mesmo um investimento. Não é gastar dinheiro, não. Nós estamos a investir porque queremos retribuir aquilo que vocês sempre fizeram e continuam a trazer para estas duas três dias. O Sr. Presidente, obrigado pela sua presença. O Sr. Presidente da Assembleia Municipal, que o Dr. Carlos Silva também esteve aqui conosco, que vocês conhecem, tem de se alucinar, mas, juntos somos uma família política, mas que queremos, amigos, com quem lidarmos regularmente e que hoje assuma o que precisamos do nosso sonho. Por isso, o convite a toda esta gente que quer que está. Então, se não puder ouvir, vai daqui também mudar-se para eles, por razões diversas, porque estão fora ou porque impossibilitados por outra razão qualquer. Esperamos que os filhos que não vieram, provavelmente estejam conosco. Vocês também continuem conosco e vamos aproximar quando estaremos aqui com uma nova certeza. Por isso, desejam-me tornar-se de gratidão e boas festas, bom Natal, um Natal muito feliz e que o próximo quarto seja um ano de muitas realizações e muita saúde. Obrigado a todos. Aplausos E agora, peço ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, o que tem o presidente da Câmara Municipal, que, mais uma vez, e tenho feito sempre, nos honra, que nos vou apresentar aqui neste momento, ao chegar, e estou certo que nos vai dirigir nas palavras. Agora, o que tem o senhor? Olha! Não, não, não sei. Não sei. Não sei, mas... Não sei, mas... Não sei, mas... Não sei, mas não sei, mas não sei. Não sei. Não sei. Não sei, mas... No, não sei. Bom, boa tarde a todos. Queria começar a agradecer a todos estes projetos que foram a passar aqui, a todos estes vereadores, agradecer muito ao Instituto da Ajuda da Pessoa Organizada e da Câmara Municipal, Cumprimentar o nosso fome e amigo, Mário Martins Rodrigues, Mário Martins, que tem o privilégio de ser amigo, porque hoje a carreira é muito, muito amantezinho, porque os fatores são muito preocupados sobre o que está a fazer, porque o senhor está a fazer aqui no nosso primeiro ano de sábado, e nós precisamos de jeito negado ao que é jovem, e nós precisamos de jeito negado ao que é necessário para as nossas vidas. Portanto, eu atrevo-me a ter uma grande salva com a estreia, e vamos lhe darmos até estar com os nossos filhos. Cumprimento ao meu bem-vindos, o que está sendo aí em Fortes Rios, enfim, todos os representantes das associações e instituições, com a Tregs e o Fórum, que quisermos estar aqui no rosto. Eu vou ser muito breve, é um prazer para mim estar aqui convosco, porque eu vou, portanto, com isso, até eu, só por isso é que eu não estive aqui, muito bem-vindos, com isso da comissão. Estou aqui, com isso, Raios, muito bem, no náutico de agradecimento. A nossa vida é complexa, é muito difícil, nós temos muitas coisas para fazer, vamos sempre a proer, a levar para o outro, nunca conseguimos fazer tudo, e nunca fizemos para nada. Esquecemos muitas vezes daquilo que é mais importante da nossa vida, e os nossos pais, os nossos avós, os nossos ancestrais, vamos dizer assim, vão muitas vezes esquecidos de não ir a este percurso. Às vezes é porque a vida é que se impõe o que tem que ser, outras vezes é por culpa nossa mesmo, porque acabámos de forma incualificável de nos esquecer das pessoas que nos trouxeram ao mundo, e a quem vivemos tanto, e com quem tanto aprendemos o que temos para aprender. Talvez sejámos num momento de mudança, talvez sejámos a construir uma sociedade vivente, nesta altura, que respeite mais as pessoas mais velhas, e mais que isso está a conhecer. Porém, as instituições presentam-se nas várias festas dias para cuidarem das pessoas, para nos orientarem, para não nos deixarem estar sozinhas. Isso já é um bom caso. É preciso agora entrar na cabeça de cada um de nós e tentarmos passar nisso também para os vindores, para os nossos filhos, para os nossos netos, e a ser respeito dos mais velhos. E reparem, isto é uma coisa muito de sociedades, e em vir os ocidentais, infelizmente, há uma tradição dos terceiros dos mais velhos. Mas se formos para o Rio, por exemplo, no geral, para dar uma vez em todo o país, as pessoas mais velhas são muito estimadas. As pessoas gostam de pôr em contato, o tal contato intergeneracional. Basicamente é por as crianças em contato com os mais velhos, também com os adultos e com o Rio. Há lições de vida que nos marcam o passeio. Eu tenho memórias dos meus avós. Mesmo o que eu, já fazendo a minha filha, eu era uma criança, e lembro dos contatos que temos a comunicação com o meu avô paterno. Lembro do meu trabalho. da forma como eu nos tocava, quando eu era a minha filha que nos dava, nos conselhos que nos dava. Se eu era uma pessoa mais diversiva, ou mais serena, tudo isso, é como são memórias que foram na nossa vida. Nos gigantescem, então, sejam mais. Isto a dizer, vocês são muito importantes na nossa sociedade, na nossa comunidade. Crescem todo o apoio que nós precisamos dar para vos fazer juízo. E nada, nunca saia de pensar que há conflito. Não há fim. E isso, esta parte, eu quero que o nosso código eu lhe explicar, que eu não sei explicar. Temos de pensar no dia a dia. Sempre mais no dia. Cada dia que estamos vivos é uma vitória. Seja o dia de felicidade. Seja o dia que nós podemos liberar alguns dos dados que nós vamos fazer. O dia, se calhar, aproveitarmos esta época de Natal para sermos, se calhar, os nossos filhos já movemos ao primeiro. O nosso vizinho que pode estar a precisar também da nossa ajuda e o nosso fio igual que está longe e para quem nunca há muito tempo seja o momento para isso. Para nos aproximarmos juntos dos jogos, para nos mobilizarmos, para sermos felizes no fim do dia e tudo a mesma isso. Todos sabemos que a gente tem muito dinheiro mas só tem dinheiro, não tem mais nada. Não tem amigos, não tem necessidade de juro. E há pessoas que têm milho de dinheiro e vivem uma vida mais humilde mas estão no lugar dos navios, no lugar dos dos filhos, no lugar dos dos restos. Quem é que é mais feliz? É quem tem mais dinheiro ou quem tem uma família ao lado deles? Eu acho que vocês sabem a resposta a esta questão que eu quero. Portanto, meus caros amigos, uma raça de autores, desejo o jornal muito feliz e que o ano 2004 seja muito fantástico para vós ou se não vão revisar os vossos objetivos. Vocês têm que continuar a ter sonhos e objetivos. Não cabe nada. Há sempre mais alguma coisa para alcançar. Participem nas nossas iniciativas também. no banho, no piscina, no ginásio, participem na idade de fábrica, nos salmos populares, não fiquem de casa e se forem, lá é o vizinho do barco, com vergonha, necessário nunca ir, porque as pessoas não têm ido lá por países, ou o que provoquem da família e acham que devem fazer um mundo prolongado e devem o respeito, mas ainda têm que continuar, temos que continuar a apresentar cada rio que é o que temos para levar para levar da melhor forma possível. Nós, do nosso ponto de vista, sabemos muito bem os compromissos que temos com esta gente, há obras para fazer, há muitas coisas para ser disputadas, mas nós vamos no nosso problema mesmo em nenhum país, qualquer para nos desejarmos de uma população, como o graça da verdade que está nos desejarmos de um melhor para todos os outros. Muito obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto